Fala pessoal, tudo certo? Naço o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo de notícias rápidas e dinâmicas. Estou aqui com o meu microfone de mão para abafar um pouco o barulho que está aqui ao redor e nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês a respeito também da continuidade da treta da Sony e também do Cyberpunk, da CD Projekt Red. De manhã eu trouxe para vocês uma notícia de que a Playstation, a Sony, removeu o Cyberpunk 2077 da sua loja digital. Então vocês estão vendo aqui do lado esse post, esse post, esse Twitter da Sony dizendo que você pode entrar em contato com a Sony. Inclusive está aí, vou deixar bem destacado o e-mail que você pode entrar em contato com o suporte da Sony e eles vão enviar então o refund para você, o reembolso da quantia do Cyberpunk 2077. E por isso mesmo, eu acho que devido a muitos reembolsos que foram solicitados, a Sony removeu então o jogo Cyberpunk lá da loja da Sony. Pois bem, agora a CD Projekt Red, meio dia para tarde, a CD veio também à tona através da sua conta, a conta oficial no Twitter do jogo Cyberpunk 2077 e veio falar sobre esse episódio. Bem, segundo eles, eles estão cientes do problema que a Sony removeu o jogo lá da PSN e que eles falam também que as pessoas ainda poderão, eles dão outra opção, eles poderão adquirir o jogo através da mídia física. Você tem o Playstation, quer o jogo, você pode comprar normalmente a mídia física do jogo. Nas demais plataformas ainda continua a venda em forma digital, Microsoft e PC. Microsoft que eu falo do Xbox One, tá beleza? Eles falaram que eles continuarão dando suporte para as pessoas que ainda terão o jogo. você que tem a sua mídia física ou digital, você continuará tendo todo o suporte da CD Projekt Red para os updates. Daqui a alguns dias vai lançar o segundo fix, o último que teve foi o 1.04, creio que vai ser 1.05, logo mais vai sair. E em 1º de janeiro vai sair um grande update e dia 1º de fevereiro vai ser outro update. Eles falam que a Sony disponibilizou o seu canal de refund, então você pode entrar pelo contato com a Sony ou pelo contato com a CD Projekt Red, que é, vou deixar aqui também, né, helpmerefund, arroba, cdprojectred, eu acho que é isso, .com. Vou deixar destacado aí também para vocês no vídeo, ok? E eles terminam a nota dizendo que vão estarem trabalhando junto à Sony, tentando falar com a Sony para reverter, né, reverter, segundo ele, temporariamente, tá, isso é temporário, lá o Cyberpunk fora da PSN, não que foi banido, né, temporariamente foi removido, tá. E a galera até aí ficou zoando que agora a CD Projekt Red é exclusivo da Microsoft, né, o pessoal zoando aí, né, os sonistas. Enfim, eles dizem que vão entrar em contato, vão estar trabalhando junto à Sony para que esse banimento temporário, vamos dizer assim, essa remoção seja revogada, vamos dizer assim, tá bom, galera? Então vamos esperar mais capítulos dessa treta aí, CD Projekt Red e Sony, ok? Como eles disseram, quem tiver as mídias e não quiser o refund, onde eles vão estar trazendo aí todos os updates normalmente, né, tanto pela plataforma da Sony quanto das demais plataformas. É isso que a gente espera, a gente que tem o jogo e quer ficar, continuar com o jogo, né, que é o meu caso, tá bom? Então, esse aqui, mais uma notícia para vocês, espero que vocês estejam gostando dessas notícias. Se gostaram, deixa o like aí, compartilha nas redes sociais que você tiver, deixa o comentário. Não se esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos aqui, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho